Oi, eu sou a Cecília Menon e eu tô aqui hoje porque eu quero te ensinar uma coisa que eu acho fantástica, uma coisa muito bacana e que pode ter impacto na sua vida. Você quer juntar um milhão de reais? Bom, pra juntar um milhão de reais, o que eu vou fazer aqui é te ensinar a operação que você faz, como aplicar seu dinheiro pra ele render e se transformar em um milhão de reais. Fantástico isso. Pra isso eu vou precisar de uma ferramenta, eu vou precisar da HP 12C. No e-mail anterior eu te mandei um link da HP porque a HP é a ferramenta mais usada no mercado financeiro. Olha, eu tenho ela inclusive em meio físico aqui, ela física, né? Eu uso muito, eu ensino muito matemática financeira, então eu preciso ter ela muito na mão, né? Mas eu mandei um link pra você baixar no seu celular. Tem o software de graça na internet, tá muito fácil ter uma HP hoje em dia, né? Então vai lá, pega a sua HP. Nós vamos ter que montar uma situação tal, eu vou dividir em duas. A primeira situação é a seguinte, você já sabe quanto você quer poupar por mês, você sabe a taxa em que você vai poupar, que vai render o seu dinheiro, e você então vai calcular em quanto tempo essas aplicações mensais suas vão engordar e vão virar um milhão. Beleza? Essa é a primeira. Então pega a HP, eu vou te ensinar a fazer essa conta agora. Primeiro, deixa eu te ensinar umas teclinhas aqui pra você não ficar muito, não correr o risco de me perder. Eu quero você junto comigo durante todo o tempo. Então fica bem antenado aí, olha aqui ó. Procura aí na sua HP a tecla N. Achou o N? N é a tecla que vai dar o tempo, os meses, vai ser no N. E do inglês é inicial de Interest, que em português significam os juros. Vamos lá, a próxima é o PMT. PMT no inglês são as iniciais aqui de Payments, que em português significam pagamentos, prestações iguais, os depósitos mensais iguais que você vai fazer pra ter o milhão serão os Payments, o PMT. A teclinha do lado tem um FV. FV são as iniciais de Future Value, em inglês, que significa valor futuro. É o que você quer ter no futuro. É o nosso milhão que vai entrar aqui no FV. Do lado do FV tem a última que eu vou te falar, que é o CHS. Do inglês, isso daqui são as iniciais de Change the Sign, trocar o sinal em português. Que conversa é essa de trocar sinal? É o seguinte, olha, dinheiro que sai do seu bolso tem que ir com sinal negativo na conta. Dinheiro que entra no seu bolso, sinal positivo. Então, o que você vai soltar todo mês, que você vai tirar do bolso pra aplicar, vai ter que ter sinal negativo. A bolada final, o milhão, sinal positivo, porque ele vai entrar no seu bolso. Beleza? Então, bora lá. Nós vamos imaginar que você vai poupar, vamos pôr, os 500 reais por mês. Beleza? Há uma taxa de 1% ao mês. Então, vamos fazer a conta. Em quantos meses teremos um milhão? Se essa não é a sua realidade, não liga não, você faz a conta pra sua realidade. Põe o teu valor de poupança que você faz por mês, põe a taxa que você conseguiu por mês e calcule. Beleza? Vamos lá, vamos fazer o meu exemplo aqui. 500 por mês, 1% ao mês, vamos ver em quanto tempo teremos um milhão. Comece ligando a máquina, ó, ON. Liga a máquina. Limpa a máquina. Pra limpar, você vai apertar duas teclas. A tecla F, laranja. E essa teclinha que tem um CLX. Ok? Não vou nem te explicar por que duas. Sabe por quê? No meu curso de matemática financeira, eu ensino tudo, tecla por tecla, todas as mais importantes. E se um dia você resolver fazer o curso, você vai adorar, porque eu vou te ensinar a cuidar melhor do seu dinheiro, fazer o seu dinheiro render, você vai escolher as melhores aplicações pra ele. Mas, nesse momento, o que interessa é juntar esse milhão. Vamos ao nosso milhão. Limpei a máquina, eu quero um milhão, eu digito um milhão. Pronto, é o primeiro número que eu vou pôr na máquina. Um milhão, eu vou pôr em que casinha? No FV, é o valor futuro que eu quero ter. Um milhão FV, tá aqui. Bom, eu vou poupar 500 por mês? Bora lá. 500, opa, é dinheiro que sai do bolso? É. Troque o sinal. Change the sign. Trocou o sinal, ficou negativo. Em que casinha que eu vou pôr esse 500 negativo? Na casinha do PMT. Ó, é uma prestação mensal que eu vou ficar, parece prestação, mas é a poupança mensal que eu vou fazer, né? Bom, a taxa que eu consegui com o meu gerente, faz de conta que é 1%. 1, põe no I. E o que que eu quero saber? O N. Vai lá e aperta N. Pronto, ela tá calculando e encontrou. 306. Isso daqui são meses, 306 meses. Olha, eu não quero saber em meses não, quero em anos. O que que você faz? Divide 306 por 12. Facinho. Na HP, você não precisa fazer muita coisa não. Deixa ele quieto aí, digita o 12 e aperta o dividir lá em cima. Pronto. Deu 25,5. Daqui 25 anos e meio, você terá 1 milhão, poupando 500 reais por mês, a uma taxa de rendimento de 1% ao mês. Bacana, hein? Demais, né? Se você hoje tem 20 anos, com 45,5, você já vai ter o seu milhão. Muito bacana, né? Bom, essa foi a primeira conta que eu te fiz. Agora, vamos imaginar outra situação. Você diz assim, gente, 25 anos e meio é demais pra mim. Eu não quero não, eu quero uma coisa mais rápida. Eu quero 1 milhão em 10 anos. Eu vou fazer um sacrifício, eu vou poupar mais por mês e quero esse milhão em 10 anos. Então, agora, eu quero saber quanto eu tenho que poupar por mês pra ter 1 milhão em 10 anos. Moleza. Pega HP. Bora lá. Limpe a máquina. Como é que limpa mesmo? F, essa teclinha aqui do CLX. Beleza. 1 milhão. Digitou? Em que casinha que vai 1 milhão? No FV. É o valor futuro que eu quero ter. Eu quero ter daqui 10 anos. 10 anos é 10 vezes 12, são 120 meses. Digita 120 e põe na casinha dos meses, que é o N. E a taxa, vamos manter 1%? 1 e... O que eu quero saber mesmo? Eu quero saber quanto eu tenho que poupar por mês. PMT é a tecla. Apertei o PMT, prontinho. Saiu. Saiu até negativo, porque é o que vai sair do meu bolso, né? R$4.347,09. Poupando essa quantia aqui por mês, em 10 anos, eu terei 1 milhão. Bacana? Olha, bons estudos pra você e brinca bastante com isso. Essa conta que eu fiz pra você, pra você ter 1 milhão, serve pra muitas outras situações. Mas imagina que você queira comprar um carro daqui a um ano, e você quer comprar o carro à vista, você quer juntar uma bolada daqui a um ano, pra chegar lá e comprar o carro à vista. Faça essa conta aqui, você sabe a bolada que você quer, e você vai descobrir quanto você vai pôr por mês, pra ter a bolada que você quer no fim do ano, e comprar seu carro à vista. Mais detalhes de como usar HP tecla por tecla, de como lidar melhor com dívidas, amortização de dívidas, de como entrar em financiamentos de imóveis, financiamento de carros, de como decidir a melhor compra a fazer, tudo isso tá no meu curso de matemática financeira. O link tá aqui, vai lá no link, clica lá, porque esse curso, ele é imperdível, ele vai te ensinar a cuidar melhor do seu bolso. Bora lá, bons estudos pra você e vamos juntar esse milhão. Até mais gente, te encontro daqui a pouco no curso, ok?